A gente vai falar de um outro ponto de vista, porque assim, o nosso quadro, ele funciona como uma terapia para os nossos convidados, tá? Ai, que bacana, tô precisando. É o cancela ou passa pano. Aquele botãozinho ali é para você cancelar a atitude, caso você não concorde. A gente vai passar uma cena que rolou lá no BBB na época que você tava. E aí você pode passar o pano também virtualmente assim, viu? Você decide. Vamos para a primeira situação então, galera? Vamos para a primeira. Cancela ou passa pano. Vai, Juliette! Tô nervosa! É tu, Rosby! Parabéns, Vi! Eu queria muito ver minha família. Eu acho que você tá mais triste para nos dar ganhado do que feliz para mim, viu? Amiga, eu tô tão feliz. Eu tô tão feliz. Eu tô tão feliz. Eu tô muito feliz. Você não imagina o quanto eu tô feliz. Repetindo várias vezes que era para talvez ser sua. Não, é porque eu sabe o que eu fico pensando. Que você tá batendo na trave comigo e não foi bem assim, né? Eu tive um converse muito estranho com a Juliette. Não sei se ela ficou feliz mesmo de eu ter ganhado. Ela ficava sorrindo, mas pra mim não tava um sorriso sincero, sabe? Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. E aí? E aí? Como é que é? Cancela ou passa pano? Ela ficou feliz? Ela ficou feliz realmente que perdeu? Lógico que... Não, ela ficou feliz pela amiga ter ganhado. Mas a Vitória achou que não, né? Ela sentiu ali... Gente, vou passar pano para a Juliette sim, porque ela foi uma mulher que acreditou em mim, que confia em mim. E eu sei que tô passando paninho. Passou pano! E não, e eu entendo a Juliette, porque assim, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente possa ter sentimentos, mesmo que contraditórios, mas que a gente possa ter esses sentimentos tipo, cara, eu tô muito feliz por você, mas eu podia ter ganhado, mas eu tô muito feliz por você, porque você é minha amiga. Então, assim, isso é super compreensivo. Vamos para a próxima cena, então. Vamos. Cancela ou passa pano? A coberturazinha que eu botei no meio é para todo mundo, tá? Todo mundo comeu? Não. Só eu. Pegou um pedaço, fez assim. Deixa eu olhar como tá. Mas você tá tirando agora a cauda do que tem. Não, eu vou comer esse, que eu tenho o direito de comer dois, que eu tô aqui, e vou botar aqui pra preencher o buraco que eu preenchei. Ué, isso aqui não tava no meio, não, Ju. Cara, é sério? Tu quer comprar essa briga? Que briga? Eu não quero comprar briga nenhuma, Ju. É um bolinho pra todo mundo dividir. Vamos parar de falar, porque senão eu vou me estressar de novo. É, você já se estressou. Já. Não aguento mais, eu tô sem saco já, cara. De novo. Calma, Ju. Pelo amor de Deus. Surpresa. Agora tem brigadeiro, hein? No tretas. Quer brigadeiro? Toma! Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. E aí, Carlinha, avaliando o Fiuk, ele viu ali que deu um problema, ele falou, ah, é? Quer brigadeiro? Então toma, fez um balde de brigadeiro. Eu falei pra Juliette fazer isso antes, gente, é porque não rolou aqui na edição. Mas eu falei, quando ela falou assim, eu arrumei, ele falou que não tinha mais lata de leite condensado. Ela falou assim, mas eu que arrumei, olha isso aqui. Aí ela foi pegando, tinha os Juras, que eram umas duas ou três latas. Eles tinham dito que não tinha mais, tinha. Mais litros de leite, que também, pra quem não sabe, dá pra fazer calda de chocolate. Mas e aí, ele precisava. Aí eu falei pra ela, se eu fosse você, eu fazia brigadeiro agora. Eu fazia, faz agora, deixa um balde. Mas aí, cancela ou passa porra pro Fiuk? Ai, gente, não, brigar por causa de briga, por causa de bolo? Não, e aí eu acho que ele levou demais. Então vai cancelar. Gente, vou cancelar essa atitude porque achei desnecessário. Olha o botãozinho. Ai, eu esqueci. Ele cancelou. Achei desnecessário. Eu tenho que tirar a mão? Não, foi bom. Vamos embora de novo? Não, temos mais, não temos mais uma. Vamos pra última situação. Vamos ver. vai cara vai por favor eu não lembro qual que eu pus que deu trabalho eu pus um que deu um trabalho danado esse aqui é tristeza que vai dar aí agora por favor esse aqui sai só esse lá esse aqui não vai ó esse aqui se for do trabalho vai 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 esse aqui que foi que me deu trabalho para sair agora para voltar aí ó que desgraça hoje e aí caio fazendo m e sendo apoiado por arthur né é um cancela que tinha que ser passado para valer a mulher de caio entendeu valer o que a gente faz um caio me conta cancela ou passapã gente eu falava disso todos os dias o joão fazia isso todo mundo brincava coisa falava assim eu não vou ajudar se alguém prender a mão então assim eu cancelo porque ele é criança e podia aprender e ficar sério e aí aí aconteceu que produção produção me ajuda não ia sei é não o cara